Fala galera, estou trazendo mais um vídeo aqui, dessa vez hoje vamos trazer mais um vídeo de Plantas vs Homens 2 E vamos continuar aqui a Prada Bons, vamos fazer o dia 9 até o dia 12 Próximo pessoal a gente já vai terminar a primeira parte Caraca hein Então vamos lá, deixa só o like, se inscreve no canal se ainda não for esquecido, clique no sininho para receber todas as notificações E antes da gente começar aqui Sabe aquele vídeo lá que eu falei sobre o do Paper Mario lá, né Que eu acabei avançando lá e o gravador fechou sozinho e perdi o vídeo Então o problema é se fechar no vídeo de Plantas vs Homens 2 Patchers O gravador fechar sozinho no vídeo de Plantas vs Homens 2 Patchers, estamos fodidos Então se fechar no Plantas vs Homens 2 Patchers e o gravador sozinho Eu vou ter que felizmente reagir com o vídeo de Plantas vs Homens 2 Para mostrar essas fases, né Não vou poder estar jogando, eu só vou gravar, né Mostrar os vídeos aí, né Vai ser complicado Vamos lá para o dia 9 da Praia da Boa Onda Dia 9 da Praia da Boa Onda Sobrevive sem plantar as colunas de fungos do Dave Ok Bom, eu acho que eu vou pegar aqui Vou pegar o solar gumelo Eu vou pegar aqui a namoradora Porque ela fica flutuando na água E isso ajuda muito Mas muito, 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 muito Ah, vamos pegar o que também? Uma xereja bomba? Eu acho que também é bom pegar uma xereja bomba Eu vou pegar uma melancia congelante Será que vale a pena? Não, eu acho que eu vou pegar uma melancia normal nessa fase Eu não sei, eu não sei, eu não sei Vitória Redmoral é muito importante E vou pegar uma tornalina E por último a gente pega uma noz primitiva Vambora, vambora Só para plantar Vamos lá Acelera aqui Então a gente não pode plantar as colunas E a gente só tem a água aqui para plantar com a Vitória Redmoral Nossa, tem quatro hordas nessa fase Meu Deus, tá? Já vou colocar a namoradora ali E o solar gumelo aqui Eu vou colocar a namoradora aqui E o solar gumelo Vai batirar aqui também, né? Vai Confio em você Você mata Isso, matou É isso aí, velho Vai colocar aqui O solar gumelo Olha aqui, mano Aqui tá passando Ah, morreu, beleza Morreu, morreu E já vai vir a primeira hora de zumbis E é melhor colocar mais o solar gumelo aqui E ali em cima tá passando Não tá passando não Tá passando não Tá passando não Tá de boa Tá tudo sob controle Tá tudo sob controle Isso, beleza Agora tem esses mergulhadores Os mergulhadores são chatos Porque eles são chatos, entendeu? Porque os mergulhadores ficam na água Então não tem como atingir ele Aí ferra tudo Igual com a namoradora aqui Coloca aqui Ai, meu Deus do céu A gente precisa de uma melancia Ai, meu Deus do céu Aqui uma melancia Ai, meu Deus do céu Boa, boa Matou o mergulhador ali Tá comendo solar gumelo ali em cima Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Feliz Tinha uma ideia Levantou os dois Explode Boa Agora eu vou colocar uma alga ali no balde E pega dois adubos Que vai ser muito bom esses dois adubos Que eu vou usar um solar gumelo Beleza Outra melancia a gente planta aqui E coloca aqui na moradora Tem um balde aqui Meu Deus do balde tá passando Uma alga Droga Malha abaixo Droga Melancia Eu volto você Não adiantou de nada Ali Deixa mais lento ali É pra pegar xereja e explodir tudo Meu Deus do céu Adubo, adubo, adubo Adubo, adubo Manda alga Boa Eu não sei onde que eu vou usar esse adubo Vou colocar O anóis primitivo ali E anóis Adubo na melancia Meu Deus do céu Olha isso Agora vai vir a horda final Horda final Colocar a manda alga ali Pra puxar aquele balde lá Outra Outra é na moradora Eu vou usar um adubo solar Agumelo Pra gente contemplar mais uma melancia Que melancia é bom demais Tá Explode Explode Boa Droga Eles pegam o balde Agora só tem ali em cima Agora Ali em cima Tá com sérios problemas Sérios problemas Melancia resolve Deixa a lenta ali Coloca um solar com a melancia Beleza Passamos Beleza Dia nove passado Com sucesso E êxito Qualquer coisa Vamos pro dia dez agora Em dia dez O dia dez Vamos pro dia dez Ok Eita Fui direto Mil guilds Eu fui direto Então vai vir na esteira E a gente vai usar o boliche Um boliche Só que aqui Ela está numa outra versão Que é a versão normal dela Que é aqui que eu adoro lá Os bolichinhos Maroto Nossa Até matou outro zumbi ali Tá Eu vou colocar aqui Você Aí em cima Coloca essa parevilha E buboliche Aqui Coloca o buboliche Não está colocando E você Tudo 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 Uma Alga Beleza Pega o adubo Coloca aqui O adubo no buboliche Olha só Ele fica com mais poder E joga tudo de uma vez Tum 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 Ah não acredite Que ela não é Emanava Não pegou O meu guiador Ali em cima Com o adubo Ah mentira Coloca Disparavidia Tá Vem um outro adubo Coloca aqui O lixo Beleza Ah vem uma horda De zumbis Coloca ali em cima Vitória Vitória E vou colocar aqui Uma Alga Beleza Puxou o balde O balde aqui Tem muita defesa O balde É um sério Problemas Será que o volume Tá certo Deixa Não Tá de boa Tá de boa Lenta Lenta É Agora coloca aqui Uma alta Buboliche Eita Nós Ali em cima Ali em cima Ali em cima Vou colocar Ah mentira Vai Boa Essa música É boa Beleza O boliche Passou direto Do meu ganhador Aqui Tinha levantado Já Pra terra Aqui Tá passando Não pode passar Não Beleza Não passou Não passou Isso é bom Coloca O boliche Ali Fez Adubo Aqui Meu Meu Agora Aqui Coloca O Bão Coloca O Adubo Borda final Horda final De cima Boliche E adubo No boliche Ali em cima Pra matar Todo mundo Fez Vamos dar algo Aqui Agora Só Transmogulhadores E pronto Beleza Beleza Dia 10 Passado Com Sucesso Agora Vamos Pro dia 11 Vamos lá Dia 11 Sobreviver Ataque Ataque Dos Zumbis Com A Amadoria Das Plantas Pré Selecionadas Ok Então Vamos ver Que esplano Que isso Vai me dar Eita Tem um Subi novo Ali É o Sufista É o Sufista Nós temos O girassol Normal Nós temos Também Bumboliche Nós temos A batata Mina Nós temos Anões Obstáculo E a Vitória É Vou pegar Melancia Congelante É É Para Pegar É Pegar Não Pegou Cheirei De Abom Ih Muda Alga Vamos Com Isso Vamos Bora Você Preparar Plantar Beleza Plantar Aqui Nossas Girações Normais Era Para No Minimo Dar Um Solar Gumelo Um Giração Tuto Mas Tem Que Se Giração Uma Coisa Que Eu Não consigo Me Dê Uma Batata Mina Primitiva Ó Eu Vou Explicar Uma Coisa Na Versão Que Lançou Esse Mundo Aqui Na Praia Da Bona Agora Não Lembro Qual Versão Que Lançou Esse Mundo A Gente Podia Plantar Batata Mina Primitiva Não Primitiva Não Tinha A Batata Mina Nas Vitória Régia Só Que Agora Nas Novas Versão Aqui Não Tem Como Mais Plantar Na Vitória Régia Porque Na Versão Antiga Não Faz Sentido Plantar Uma Vitória Régia Aqui Na Versão Antiga Não Sei Por que Tem Com Plantar Uma Mina Primitiva Uma Mina Aqui Na Vitória Régia Porque Nem Faz Se Tinha Uma Planta Terrestre Na Terra E Bom Que Eles Corrigiram Isso Na Picante Nossa Senhora Eles Seram Que Eles Deram Isso Que Elas Da Versão Mais Velha Lá Versão Que Nesse Mundo Deu Uma Móis Normal Aqui Primeira Horda Já Vai Vim Vou Colocar Outro Bolixo Aqui E Tá Vendo Um Sufício Ele Vem Sufando Na Água Ele Vem Sufando Foi Ele Tava Vendo Sufando Aí Ele Chega Aqui Na Terra Vida Normal Com A Prancha Na Mão E Ele Basicamente Mata Uma Planta Com A Prancha Esmagando A Planta Com A Prancha E Agora Ele Está Passando Vão Bolixe Poxa Bolixe Vai Bolixe Manda Bolixe Sem Para Nada Ô Bolixe Vamos Faz Vamos Faz Coisa Direita E Vou De Ficar Segurando Esse Sufista Aqui Deu Um Adubo Eu Queria Uma Melancia Obrigada A gente Usa Adubo Melancia E Mata O Sufista Que Está Aqui Comendo A Nós E Isso É Muito Bom Girasol E Uma Água Que A Nega Precisa Para Pegar O Sufista Beleza Olha O Leg Mano Esse Leg É Doido Para de Cantar E Vamos Jogar Coloca Boliche Eita Nós Aqui É Nós Obstáculo Vamos Ver Que Girasol E Adubo Na Melancia Pelo Amor De Deus E E Errou Está O O Lega Que Está Em Plantar Vitória Hedge Aqui E Gira Sol E Vá Vem A Horda Final Agora Beleza Nossa 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 Senhora O Quanto Sufista Vai Quero Plantar Melancia Obrigado Só Consegui Plantar Duas Eu Vou Plantar Uma Mina Aqui Vou Plantar Uma Mina Só Espera Matar Esses Bolichinhos Esses Bolichinhos Sufis Que Eu Passe Aqui Tá Passando Eu Vou Explodir Aqui E Ali Em Cima Também Tá Passando Em Cima Não Tá Bom Não Ali Em Cima Que Dá Pra Ser Am Aqui Mas A mina Tá Quas Aqui A gente Planta Ali Como A Mar A Gente Só Desplanta Ali A Nós E Vai Explodir Beleza Desplanta E Pum E Ganhamos Passando E Ganhamos O Boboliche Nossa Olha Esse Lag Gostoso Beleza Bumoliche Não Satisfar Salt Tantas Que Pode Atingir Vários Zumbis Beleza Agora Vamos O Último Passo Que A gente Vai Fazer Neste Víde Que É O Dia 12 O Que Será Que Vai Ter No Dia 12 Planeja Sua Defesa E Acaba Com Zumbis Nós Temos Que Planejar Nossas Defesas Então A gente Planejar A defesa Que Vai Dar Certo Aqui Olha que Leg Bonito Eu Vou Pegar Melança Congelante O Laser Eu Vou Pegar Uma Cheireja Bomba Tem Que Pegar Vitória Regia E Vou Pegar Alga Também Vou Pegar Infine Nós Para A gente Usar O Adubo Para Aquele Escudo Lá Que É Muito Bom E Agora O Sei lá Que A gente Pega Sebafon Pode Ser Sebafon A gente Pega Sebafon E Alguma Outra Coisa Eu Vou Pegar Uma Cenola Do Poder Que É Isso Vamos A Prepare Suas Defesas Beleza Quanto Duas Melancias Aqui Para Atingir Tudo Ficar Lento E Coloco Laser 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 E Por Último Uma Nós Primitiva Aqui Deixa Tirar Esses Entrarregen Não Vai Servir E Vamos Nessa E Usa Já O Adubo Aqui Já Na Noz E Torcer Para Melhor Qualquer Coisa Usa Os Poderes Marotos Beleza Mário Abaixo O Problema É Como O Surfista Ele Vai Na Forma Normal Dele Não Sei Se Surfando Que Essa Forma Dele Aí Ó Que Fica Com A Prancha Em cima Porque A Melancia Não Dá Muito Dano Né Dá Na Prancha Esse É Nosso Problema Então Que Aconteceu E Que 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 Brou Antes E Depois Colocou Não Entender Uma Galera Aqui Eu Vou Usar O Sebacone Para Atrasar Um Poco Porque É Atrasar Depois A gente Tem Mais Dois Adubos A gente Já Está Comendo Meu Escudo Não Pode Comer Meu Escudo Não Está Comendo Meu Escudo Está Comendo Escudo Ó Eles Colocando A Prancha Eles Vão Comer Esse Escudo Meu Deus Tá De Boa Tá De Boa Tá Supima Tá Easy Ou Não Eu Vou Usar Um Adubo Na Melancia Dava Um Dando Absurdo Aê O Problema Que Estão Acabando Com Meu Escudo Então Provavelmente Eu Vou Usar Um Outro Adubo É Isso Que Vou Fazer Agora Beleza Maribacho Ai Meu Deus Eu Vou Usar Outro Adubo Na Melancia Para A Galera Toda Já Viu A Hora Final Eita Nós Nossa Galera Vindo Galera Caramba Beleza Eu Acho Que Eu Vou Desplantar Eu Acho Que Vou Desplantar O Laser Do Meio Vocês Vão Entender Por Que Eu Dou Uma Explodida Aqui Ó Puff Beleza Dois Explodidas Eu posso Tirar As Duas Mancias E Agora Eu Vou Ficar Atrasando Zumbis Aqui Atrasando Atraso Os Zumbis Aí É Só Na Verdade Direito De Sema Vou Colocar Melancia E Aqui Embaixo A gente Usa Uma Xereja E Se Usar Aqui Não Vai Dar Para Usar Xereja E Beleza E Ali Em cima É Só A Gente Esperar E Acabou Passamos Beleza Ligamos Uma Pinata Vamos Finalizar Com Uma Pinatinha Sempre Bom Finalizar Com Uma Pinata Vamos Sei Que Tem Pinata Moedas Vitra Regia E Quacodilo Quacodilo Beleza Mas Bom Galera Se Você Gostou Desse Vídeo Se 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 For Inscrito Clica No Sininho Vai Receber Todas As Notificações Deixe Se Se Like E Tchau